Me chamam de covarde, mas não é bem assim No fundo a verdade é que eu me perdi de mim Todos duvidavam do meu poder, me escondo dentro de mim Um caçador de onis eu quero ser, mas como se só consigo fugir? Eu treinei por tanto tempo, mas persiste o sentimento De viver imerso nessa insegurança Sem ser me perdoe eu tento, então ouça meu lamento Essa impotência me cansa, tentando seguir Longe quero chegar Não vou desistir Até eu me tornar O melhor caçador Tem o poder do trovão sempre a me guiar Como um relampago Entre raios estou sempre a me levantar Mais uma vez Eu apaguei Acho que eu vou morrer Poder enterrado na minha memória É um consciente invencível agora Seus olhos não capturam minha glória Chegou a minha vitória Sinto que a hora é agora Aquilo pra que tanto treinei Finalmente é minha hora Rekiriki Sem Temo um relampago Primeiro vem Rukuren Finalizo com Shinsoku A minha maior intenção É proteger Nezuko Comigo não tem perdão Eu sou Zenitsu Eu tô aqui pra provar A todos que duvidaram Eu também posso ajudar Sempre que for necessário Nem todo mundo nasce herói É preciso praticar Altos e baixos, tristeza destrói Mas eu não posso, não posso parar Tentando seguir Longe quero chegar Não vou desistir Até eu me tornar O melhor caçador Tem o poder do trovão sempre a me guiar Como um relampago Entre raios estou sempre a me levantar O melhor caçador Entre raios estou sempre a me levantar Até a próxima Tchau